Só para melhorar a explicação, tá? Nós estamos usando essa pinçazinha aqui, top de linha, viu? Topzera mesmo, bacana. Isso aqui eu quero ver se eu faço uma outra melhor que essa daqui, que essa daqui ainda ficou deixando a desejar algumas coisas, mas ó, topzera. Olha, esse aqui é o sinal do módulo de injeção, esse aqui é o disparo, a vela, e esse daqui é o residual de bobina. Nada disso aqui tem na bobina número 1, então a gente já sabe que a bobina número 1 está morta. Ou não está recebendo sinal, ou obviamente ela morreu, já era, tem que jogar fora, ok? Segue a gente por aí, vou fazer os reparos aqui e a gente vai botar o carro para funcionar.